O presidente do governo regional dos Açores, José Manuel Buleiro, inaugurou o refeitório da escola básica e secundária Muzinho da Silveira, no Corvo, em um dia de alegria, memória e muito futuro, onde foram garantidas agora maiores condições para o reforço do sucesso educativo na ilha, consequentemente nos Açores. Uns disseram que era uma teimosia, que era um absurdo, que não fazia sentido termos aqui a refeição escolar na escola. E ter o conceito de refeição escolar. E, portanto, ter um refeitório. Era uma opção política, pedagógica, pelos vistos, era uma opção errada. Mas foi preciso ser persistente, persistente, para que uma opção errada fosse eliminada, para acertarmos a opção adequada. E depois, reunir nos meios necessários, os de projeto, os financeiros, os de concretização, já fiz experiência aqui, designadamente a projetista e empreitado. E mudamos este paradigma. O refeitório, com capacidade para servir cerca de 50 refeições escolares por dia, permitirá maior equidade entre todos os concelhos e ilhas dos Açores no que diz respeito à procura do sucesso educativo, um dos pilares da atual governação. Se não fosse essa persistência, essa existência, e uma visão governativa como é a nossa, de dar equidade a todas as soluções para o sucesso educativo, em todos os concelhos e ilhas dos Açores, não teríamos esse problema de respeito. Educação é prioridade para projetar um futuro com sucesso. O futuro trata-se no presente.